No horizonte nós conseguimos, até batemos muito essa semana aqui, nós conseguimos pôr um registro aqui esses dias, e onde a gente já achou o segredo ali da pressão. Então, só que a gente tem hora que a gente é obrigado a fechar aqui para mandar água para o outro bairro, né? Mas não pode ter as 24 horas mandando água para um, e o reservatório de água indo embora, muito consumo, e aí não consegue mandar para outro. Então, só que a gente conseguiu ir para um registro, quando a gente já tem os monitoramentos dos lugares mais críticos, quando o pessoal fala com a gente, mas não tem, a gente consegue acionar a bomba e mandar água para eles. Mas só que nesse período que agora acaba chuva, o consumo aumenta para todo mundo, aumenta na residência, então vai aumentar para nós aqui também, né? Nós temos lá embaixo no Rio, nós temos água lá, nós temos bombas, sempre fizemos uma manutenção para melhorar o rendimento essa semana de novo, mas o problema é o consumo também, né? Da cidade que é muito abaixo, e nós que moramos em cima é prejudicado, né? Bom, a gente, você mesmo disse, Marcos, que em alguns determinados momentos é preciso fazer o fechamento da rede para abastecer alguns setores aqui da cidade. Então, qual que é o pedido da pasta do departamento de água e esgoto para a população nesse momento? Sim, principalmente do centro, né? Do centro, assim, nós temos horas que a gente, a tarde, assim, a gente sempre fechamos a parte da tarde. Esse período nós temos que fechar, porque senão a noite nós não conseguimos. Então, é um período da tarde, assim, duas horas, se o pessoal pudesse, pelo menos do centro, que é a cidade da Baixada, pudesse economizar um pouco, né? Que a gente ajudaria o pessoal de cima, porque a gente é obrigado a fechar, porque para recuperar o reservatório e para a gente mandar o pessoal de cima. Quebra a rede, o pessoal do assalto estão atacando ainda, né? E aí a gente pede esse período, principalmente da tarde, dar uma economizada, porque é a hora que a gente está fazendo, assim, as manutenções, o fechamento de registro, né? Bom, minha casa, faltou a água. O departamento de água e esgoto disponibiliza o caminhão-pipa para as residências aqui do nosso município? Sim, esse aí, o pessoal da secretaria lá, tem um caminhão-pipa lá, né? A água é pega aqui na ETA. Tem muitas pessoas que criticou, uns estavam em dúvida esses dias, fiz o filmagem, o pessoal aceitou, que uns não aceitavam a água do pipa. E esse caminhão só está especialmente pegando água tratada aqui, e ela é especialmente para atender, assim, os bairros. Sempre avisam a secretaria, o aviso da ETA, né? Que eles controlam, passam para o motorista que está fazendo distribuição. Ontem já foi menos, né? Porque, por quê? Já foi menos, porque a gente já está conseguindo já mandar água, né? Então, sempre o caminhão está socorrendo. Hoje, né, até aumentou mais um pouco a equipe, né? Para distribuir, porque nós temos as redes, a gente está mexendo em alguns bairros ali ainda, né? Estamos tentando mexer na rede ali, principalmente ali no Boa Esperança. Estamos com a manutenção ali, aumentando a rede ali. Nos bairros, a gente ainda está tentando melhorar. Então, e se tem outros serviços, gente? Com o Nikodai, que a gente vê se postando em grupo, a gente tem o ar que não fica sabendo. Se tem vazamento, né? Então, a gente não fica sabendo alguns vazamentos ali. Quem está perdendo é nós, todo mundo, né? Então, a gente está tendo. Tem um problema também de água meio suja no bairro. Mas por quê? Quebra a rede, a tubulação, entra sujeira na tubulação. A gente não quer, mas quando vai lá abrir, lá já está quebrado e a sujeira entra para o cano. E ela, em algum lugar, vai sair.